Vamos falando agora de promoção, gente, porque amanhã tem sorteio, hein? Amanhã tem sorteio de carros, tem sorteio de motocicleta. Pra gente falar do encerramento da campanha da Rede de Supermercados Nova Estrela, nós estamos recebendo do nosso estúdio o diretor-presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela, Joaquim Romero Barbosa, nosso entrevistado do dia pra gente falar aí da promoção. Joaquim, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Então, é mais uma campanha, né? Agora, encerrando, amanhã é o sorteio dos três prêmios maiores, que é o HB20, a Brasília Amarela, quase igual a dos Ramones Assassinas, e a moto Honda Bis Zero Km. O sorteio vai ser amanhã, a partir das 19h na loja, em frente ao quartel da loja 3, e, como sempre, né, as pessoas começam a deixar pra levar os cupons, pra colocar na grande urna, que na realidade vai ser uma grande piscina pela quantidade de cupons, algumas pessoas deixam pra colocar de última hora os cupons, pensando que vai ter mais chances de ganhar. Não é nem do engano. Eu acho que as pessoas têm que levar com antecedência, porque não vão fechar a urna às 18h, né? Aí, pra gente remexer aqueles cupons, tirar os de baixo, jogar pra cima, tirar os de cima, jogar pra baixo, as crianças entram ali dentro, fazem a requerida do moinho ali, pra deixar as chances iguais pra todo mundo. Então, as pessoas que eu peço, acrescentamente, quem tem os cupons em casa, ou ainda não imprimiu na nossa retaguarda, nossas impressoras nas lojas, façam isso hoje, com bastante antecedência, amanhã, durante o dia, já imprime esses cupons, que vai ter fila pra imprimir os cupons, como nos outros anos, hein? Imagina se fosse preenchido na caneta, na mão. Então, hoje, nós já temos uma tecnologia a nosso favor, pra não precisar a pessoa fazer esse preenchimento manualmente, né? Basta você informar o seu CPF na hora da compra e imprimir na nossa retaguarda. Essa facilidade, a gente implantou justamente pras pessoas já fazerem as compras, já imprimir e já colocar na urna na hora do sorteio. Que é muito bom, muito prático, gente. Ô, Joaquim, agora, vocês fizeram sorteios, inclusive, de compras, né? Essas pessoas que foram contempladas em outros sorteios, esses cupons também estão válidos para o sorteio do carro, da moto ou não? Sim, os cupons sorteados voltam pra urna, aí tem, na sequência, a mesma chance de ganhar os outros meses também. Então, tem cliente que, às vezes, tem a possibilidade, e aconteceu já, dele ganhar dois vale-compras, né? Ele está concorrendo em todas as lojas, no decorrer da campanha foram 80 vale-compras, no valor de R$ 1.500,00, né? E hoje, nós vamos fazer o sorteio final nesses vales-compras, né? Então, é um cupom que vale uma compra de R$ 1.500,00. Então, quem ganhou esse cupom, ele concorre o carro também. Está concorrendo o carro também. E os mesmos cupons ficam ali, então. Todos os cupons estão válidos e prontos para ser sorteados. Então, como nós sempre fazemos, colocamos uma criança que não foi alfabetizada para fazer aquela brincadeira de jogar para cima aqueles milhões de cupons de sorteio e fazer o sorteio ali. E serão três sorteios, então, Joaquim. Três sorteios. Tem possibilidade das pessoas serem contempladas, não é um só sorteado ali que vai levar os três, não? Não, não vão sortear a primeira moto, a segunda Brasília e a terceira HB20. Então, três pessoas irão lá, a gente vai telefonar para a pessoa, desde que o cupom esteja dentro do regulamento que a gente divulgou na rede social, que não pode ser funcionário, não pode participar e parentes da diretoria também não pode participar. Então, a gente tem esses critérios, né? Então, ali, se está válido dentro do nosso regulamento, a pessoa vai ser chamada, a gente vai fazer a ligação. Tem que estar presente ou não? Não é obrigatório ou não, não é obrigatório ou não, né? Antigamente, não sei se você lembra, você já está acompanhando a gente há muitos anos. Em 93, nós sorteamos um Chevette, chamado Chevette Junior, né? E comparando o preço do Chevette naquela época, é o preço do HB20, viu? É equivalente. Então, nós tínhamos aquela brincadeira da chave. Então, a pessoa tinha que estar presente para pegar a chave. Nós colocamos cinco chaves dentro de uma urna e cinco pessoas eram sorteadas. apenas uma chave ligava o carro. Na verdade, eu copiei isso no Silvio Santos, né? A gente não... Nada se cria, tudo se copia. Na época em 93, assim. Aí, a primeira pessoa ia lá, não, não ligou o carro. A segunda não foi. E a pessoa que ganhou o carro, o primeiro carro que nós sorteamos em 93, foi uma senhora que morava lá perto da loja da Codó do Garcia, né? Ela foi contemplada, eu tenho um vídeo disso aí, a emoção é muito grande, é muito gostoso isso. Só que nós paramos de fazer porque tinha pessoa de fazenda, né? Poxa, eu fui contemplado, eu me loto na fazenda, não pude ir. Então, isso aí ficou no passado. Agora, as pessoas contempladas, fica tranquila que nós vamos se encontrar em qualquer lugar. Aconteceu, já tem que buscar a pessoa até lá em Bataguaçu, que as pessoas vêm de fora fazer compra no nosso supermercado. Muitas pessoas saem da região de Andradina, vai lá em Andradina fazer as suas compras. Já foram contempladas gente de Tupi Paulista, de Castilho, Panorama, Ilha Solteira. Então, como nós fazemos muitos sorteios, muitos prêmios, né? Nós estamos aí há muitos anos fazendo essa brincadeira. Na verdade, é uma forma de a gente contemplar os nossos clientes pela preferência que ele teve nesses anos todos, 55 anos da Rede Supermercado Estrela. Joaquim, esse sorteio é válido também para quem fez compra na Nova Estrela, por exemplo, de Andradina ou não? Cada loja, cada estado tem o seu... Não, os cupons vão juntar tudo aqui. Vão trazer os cupons de lá. De Andradina também. Vão trazer para cá. Então, a chance é igual para cinco lojas, né? Exato. Quem quiser comprar, por exemplo, hoje eu vou ao supermercado, amanhã, sexta-feira, eu consigo colocar o cupom lá? Até às 18 horas. Consegue. Então, não vamos deixar para a última hora, vamos já levar, imprimir os cupons e fazer o depósito nas urnas, né? Como que foi a adesão da campanha? Você acha que atraiu muitas pessoas por conta dessa campanha? Qual é a avaliação que você faz? Essa campanha nossa, a cada ano, ela é ampliada, né? E essa premiação, eu acho que um grande chamariz, o que deu bastante ênfase na nossa campanha, foi a Brasília Amarela, né? E nós vamos estar, no nosso slogan, nós estamos falando que vai estar cheia de geladinha, né? Só que não tem jeito de colocar a cerveja gelada lá dentro. É mais para rimar com a música. E a gente vai encher o porta-malas de cerveja e a pessoa que ganhar vai levar a cerveja também na Brasília Amarela. E eu digo aqui, né? A Brasília Amarela é o grande chamariz dessa nossa campanha. E ela está bem bonita, né? Conservada, apesar de ser uma Brasília. É uma relíquia, na verdade, né, Joaquim? É, eu achei essa Brasília em Campo Grande e eu já apaixonei, porque eu gosto da Brasília Amarela, eu tive já uma Brasília Amarela há muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás. É um carro que eu gostava muito e é uma relíquia, né? Como você disse. Quem é apaixonado por um carro antigo, né? É igual um slogan que eu vi num carro antigo. O carro velho é o seu, o meu é o carro antigo, né? Então, eu acho legal isso aí. E os apaixonados por um carro antigo vai... E quem quiser pode vender também depois, né, Joaquim? É, quem não gosta, né? Quem é um adepto a isso pode vender e talvez até eu possa comprar, né? E vale, hein, gente? A Brasília Amarela é uma relíquia, viu? Joaquim, agora falando um pouquinho para esse ano. Vocês encerram essa campanha? Já estão pensando na próxima campanha? Como que estão os planos da rede de supermercados Nova Estrela para esse ano de 2024? Promete muito no ano de 2024. Eu tenho bastante esperança que o Brasil vai melhorar, né? O mundo todo, apesar dessas guerras todas, né? Nós temos esperança e otimismo, né? Na população mundial, os políticos, as pessoas que realmente fazem acontecer. Então, nós estamos com grandes expectativas, já estão preparando a próxima campanha de 56 anos da rede de supermercados na Estrela, preparando ampliações, né? Porque nós estamos sempre melhorando o conforto para os clientes que ficam em nossas lojas, né? Todas as nossas lojas têm ar-condicionado. Imagina como que seria aquela loja 5 que nós inauguramos ali, onde era a BV, sem ar-condicionado. Nós ficamos um tempo sem ar-condicionado, a energia não era o suficiente e nós inauguramos sem o ar-condicionado. Nossa, hoje, ar-condicionado não é mais um artigo de luxo, é uma necessidade. O clima chegou a bater mais de 40 graus aqui em Três Agosto. Então, nós sempre fomos, sempre fazemos o possível para melhorar o conforto do cliente dentro das nossas lojas. E tem outra coisa, a loja estando confortável, os corredores amplos, o cliente fica mais tempo dentro da loja, né? Inclusive, tem um fato, né? Tem um senhorzinho que ele fica na loja 5, praticamente o dia inteiro está sentado ali na nossa lanchonete da loja 5, contemplando a loja, vendo o povo entrar, sair, no ar-condicionado, né? Tem muita gente que faz isso, vai às compras por conta do ar-condicionado mesmo. Eu digo, não precisa nem comprar nada, gente. Entra aqui dentro, faz uma visita para nós, dá uma passeada na nossa loja, porque a nossa loja é uma loja bonita. Essa é sempre a última loja que a gente faz, sempre é a melhor, né? Então, essa loja que nós inauguramos na Duque de Caxias, em 1500, aqui perto do centro da cidade, é a nossa melhor loja. E ela surpreendeu. Todas as nossas lojas que nós inauguramos, a gente nunca inaugurou com uma meta impossível de ser cumprida. Essa loja, ela ultrapassou a nossa meta, bem acima da nossa perspectiva de faturamento. Então, é uma loja próxima ao centro. As pessoas estão vindo almoçar em nossa loja, porque é muito barato a nossa comida, a nossa rotisseria. Então, as pessoas vêm, trabalham no centro, nos bancos, nas lojas, andam dois quarteirões, está dentro da nossa loja, pega a sua refeição, vai na manchonete e se alimenta por um preço, assim, tipo 20 reais. É muito barato. E tem gente que almoça e janta, compra a marmita, que é muito grande, a nossa marmitex, e já leva para casa, também serve para duas refeições. Então, eu estou aqui puxando a sardinha para as nossas rotisserias, porque é que a única loja que não tem ainda é a loja da rodoviária. Mas a loja 1 também ficou muito boa, né, Joaquim? Após a reforma, outro dia, até sábado, eu passei lá, fazia um tempo que eu não ia naquela, eu sempre vou em outras, passei lá, ficou muito boa, inclusive, a parte da lanchonete, um espaço bem agradável para ficar ali, né? Depois da reforma, deu uma melhorada legal, né? Então, o espaço que nós temos nos corredores, a quantidade de check-outs, né? Existe uma lei que está dificultando muito a gente atender o cliente do jeito que ele precisa ser atendido na frente de caixa, porque mais de 99% dos nossos funcionários em frente de caixa é mulher. E esse novo governo aí, tem umas leis que, apesar que todo mundo fala que tem que ter igualdade entre homem e mulher, né? Mas os caras que a gente restringe a quantidade de horas que a mulher vai ter no trabalho, né? Então, ela tem o privilégio de ter mais folga do que o homem. Então, daqui a pouco, a gente vai ter que contratar homem para fazer a operação nos caixas, porque a gente não consegue o número suficiente. Nós temos lá 26 check-outs, às vezes a gente não consegue funcionários para atender. Então, eu vejo o cliente reclamando, Puxa, ela vai... Tem os caixas vazios e não tem funcionários. É por conta disso? Então, eu peço desculpa, eu desculpo agora aqui para todos os ouvintes, dizer que isso não é culpa nossa, né? Nós não conseguimos contratar, não temos... Nós estamos com mais de 40 vagas em aberto nas nossas lojas, não conseguimos contratar. Então, não é só o nosso supermercado, não. Todas as atividades em Três Agosto, não só em Três Agosto, no Mato Grosso do Sul, nós tivemos uma reunião com o presidente da Fundrabe, lá de Campo Grande, ele disse que estamos em Campo Grande, então, sim, Mato Grosso do Sul está com muitas obras, a expansão do governo do estado fazendo muitas obras, o governo municipal de Três Agosto tem que fazer muitas obras, e isso aí emprega muito mão de obra, eles estão trazendo mão de obra de fora, de outros estados. Então, gente, eu peço desculpa, que a gente não consegue, não é porque não queremos, é que nós não temos mão de obra em Três Agosto. Então, a fila acaba acontecendo. Aí eu peço também, eu já reitero aqui, convidando as pessoas para conhecer o caixa de autoatendimento. Os caixas de autoatendimento é para isso, é muito mais rápido, a pessoa mesmo ali vai ter sempre uma ou duas meninas que vai estar orientando, ensinando como é que passa nessas caixas, e pedir também, encarecidamente, que respeitem as regras de quantidade de itens por check-out. Então, tem caixa, tem check-out que é lá para 15 itens. A pessoa insiste em colocar um carrinho enorme, cheio de mercadoria, aí o operador de caixa fica constrangido, acaba passando, o cara que está atrás fica nervoso, porque ali é um caixa que está escrita a placa. Caixa rápido, né? Vamos respeitar isso. Esses dias atrás, tem uma briga entre dois clientes, né? Brigando porque está passando uma compra que não era para ser ali naquele lugar. Então, tem tudo isso. Mais uma coisa também que eu preciso falar, que é referente aos carrinhos de supermercado. Todo ano, nós temos um prejuízo muito grande de carrinhos que somem. As pessoas levam o carrinho lá para o carro, ficar estacionado duas quadras de distância, porque às vezes não consegue parar muito perto, e abandonam esse carrinho lá longe. Passam a pessoa, levam embora. Ontem a gente até mostrou aqui um de moto, levando o carrinho embora, gente. Pela cor, acho que é nosso aquele carrinho. Todo dia a gente contabiliza a perda de carrinhos. Nós fomos numa casa, recentemente, teve uma pessoa que falou, vai em tal lugar que lá tem uns carrinhos. Tinha seis carrinhos nossos na casa. É uma casa perto do nosso supermercado. Então, o cliente vai no supermercado e não leva o carrinho. Ele leva mais um carrinho para a casa dela. Isso não é furto, gente. Não estou falando que a pessoa está furtando o carrinho. É falta de respeito com os outros que vai fazer contra também. Então, ele vai levando o carrinho para a casa, atrapalha a casa dele, porque o espaço acaba ficando restrito na própria casa. Então, eu peço, aproveito, eu vou levar uma equipe para pedir encarecida média que as pessoas usem um pouco do bom senso e retorne o carrinho mais próximo possível do supermercado para que nossos funcionários consigam recolher e levar para outro usar esse carrinho. Eu falei que ontem, gente, as pessoas colocam, inclusive, carrinho nas vagas de estacionamento. Você chega com o carro para estacionar e aí o carrinho está lá no estacionamento na vaga. Não custa, né? A gente fez a sua compra, vai lá, coloca na frente do supermercado, onde é o local de carrinho mesmo. Isso é conviver em sociedade, você ser cidadão do bem, é tão prático. Não deixa jogado na rua, no estacionamento você chega, tem que descer do carro, tirar o carrinho, porque o carrinho está ali. Então, assim, é uma questão de consideração mesmo, né? É uma questão de falta de educação, né? Então, eu viajo muito, eu vejo que nas outras cidades não tem tanto esse problema como nós temos aqui. E a gente sofre com isso, todo ano nós temos que repor esses carrinhos que somem. Eu não sei o que eles fazem, antigamente parece que fazia churrasqueira, né? É, eu falei o outro, eu já até vi no lugar churrasqueira de carrinho, gente. É um absurdo. Então, essa aí é uma situação que nós, até recentemente a Associação Comercial lançou uma campanha sobre esse tema dos carrinhos do supermercado, porque não é só o Novo Estrelo, todo o supermercado em Três Lagoas sofre com essa... Faz falta para quem chega, né? Vai comprar cadê, não tem um carrinho para colocar mercadoria, né? Então, agora falando de outra coisa boa, né? Esse mês está completando 11 anos já, em que nós inauguramos a loja de Andradina. 11 anos já? 11 anos, já passa rato, né? Então... O meu pai foi na inauguração e depois, em seguida, ele ia falecer, né? Em abril, nós inauguramos em janeiro, em abril meu pai faleceu, faz 11 anos que meu pai faleceu e minha mãe depois, agora, durante o Covid, ela não faleceu de Covid, mas nos deixou também. E nós estamos aí, nos 12 filhos, graças a Deus, todos com saúde, né? Eu sou o nono dos 12 e eu, o Marcos e o Juliano estamos firmes ali nas lojas e sempre procurando crescer e melhorar o atendimento, melhorar o conforto para os nossos clientes. Então, essa loja de Andradina, quem não conhece ainda, vai lá conhecer, porque tem alguns itens, né, Cristina? Que lá é mais barato que aqui. É, pode imposto. Porque o Mato Grosso do Sul é um outro país, né? É. Eu tenho que considerar isso aí. Eu falo isso, que eu também não consigo entender, Joaquim. Eu também não consigo entender. Vamos ver se a reforma tributária vai mudar isso. É. Porque tem mercadoria que eles tributam aqui na barreira, na substituição tributária, em 60%, 70%, 80% de ICMS de um vinho, por exemplo, né? Então, a Andradina, muita coisa é mais barata do que aqui. Então, vamos lá conhecer a nossa loja. É uma loja que tem um amplo estacionamento e agora tem o McDonald's. É. Você sai da nossa loja, vai retinho, passa para a alimentação, já está dentro do McDonald's. Maravilha, né? Muito gostoso lá mesmo. É. Pô, o Três Lagos é bem maior, três, quatro vezes maior que a Andradina, não tem ainda. Não tem. Mas eu acho que uma hora vai chegar. Então, eu convido a população, nossos ouvintes aí, a conhecer a nossa loja lá e vim aqui na nossa loja 5, que hoje é o nosso chamigo, né? A loja que a gente está recém-inaugurado e chamando as pessoas para vir conhecer que é a melhor loja de Três Lagos. É uma loja pequena, amplo estacionamento e tem tudo que as outras lojas têm. Que maravilha. E amanhã tem sorteio, gente. Se você quer concorrer carro zero quilômetro, uma Brasília cheia de cerveja ou uma motocicleta, dá tempo ainda, é só vocês comparecerem em uma das lojas do supermercado Nova Estrela, faça a sua compra, pegue o seu cupom, coloque na urna, quem sabe você será contemplado, né? É o cupom, cada cupom, uma compra de 50 reais, já dá direito ao cupom para concorrer nesses prêmios. E hoje alguém vai ganhar, né? Uma compra no valor de 1.500 reais que eu acho que é uma compra boa, hein? Oh, 1.500, né? Dá para comprar muita cerveja. Eu tenho um monte de cupons, eu estou torcendo para eu levar o carro, viu, Joaquim? Esse HB20 e a Brasília é o sonho, né? De todo mundo. É, com certeza. E alguém vai levar isso aí e vai ser feliz, como todos os sorteios já fizemos. A quantidade de prêmios já sorteamos nesses anos todos é muito grande. Carro, casa, sorteamos a casa muitos anos atrás, bicicleta, muita bicicleta, bicicleta elétrica, infinita quantidade. Uma vez nós sorteamos televisores, televisão, foram 40 TVs, nós sorteamos assim durante a campanha também. Então, a gente não para de inventar, né? A gente paga caro para o Alexandre pensar e a gente acaba fazendo alguma coisa em prol dos nossos clientes, devolvendo ao cliente tudo que ele fez durante esses 55 anos, essa preferência que ele dá de fazer as compras nas nossas lojas e também em parceria com os nossos fornecedores. Porque sem os fornecedores não tínhamos condições de fazer uma campanha desse porte, né? E aí nós temos essa parceria. Quando a gente faz também a nossa promoção sexta, sem imposto, tem a participação do fornecedor que ele consegue colocar também o preço para nós, eliminando, ele vai recolher o imposto da parte dele, nós recolhemos o nosso, né? E nós colocamos a mercadoria em oferta na sexta-feira justamente para o cliente ver que ele está tendo um benefício de levar para casa um produto de qualidade sem pagar o imposto dos nossos políticos para eles poderem gastar do jeito que eles quiserem.